Olá, bem-vindo ao meu English Drops. Vamos falar um pouquinho de falsos cognatos hoje. Vamos falar de attend, to attend e to assist. To attend dá sinal de atender, impressão de atender, não é? Mas to attend não é atender, é assistir, comparecer. To attend to English classes, comparecer às aulas de inglês. Ao passo que to assist e ajudar, assistir, atender uma pessoa, ok? Well, see you tomorrow with more English Drops. Goodbye. Don't forget to let your like and subscribe on my channel. Goodbye. Legenda Adriana Zanotto